Fala pessoal, tudo bem? Daniel Moscadini aqui. Hoje eu quero dar uma aulinha. É um exercício que eu gosto muito de pedal duplo. Ele mudou a minha vida no ponto de conseguir resistência, velocidade e precisão. E eu quero mostrar ele para vocês. Eu acho que é um exercício conhecido pela internet, mas talvez não seja explicado do jeito que eu vou explicar aqui para vocês a minha linha de raciocínio sobre ele. Bom, a ideia é, a gente vai manter o bump em semicolcheio o tempo inteiro, o que vai gerar resistência para a gente. E a gente vai ficar brincando com a caixa no posicionamento, qual a contagem que a gente vai bater na caixa. Se é no 2 ou no 4, na cabeça do tempo, no contra, no 3, essas coisas assim. Então, para a gente começar, né, aqui a ideia, o nosso primeiro padrão, a gente vai juntar esses padrões depois, é colocar a caixa no 2 ou no 4, o chimbal em semínima, marcando na cabeça do tempo. Esse é o nosso primeiro padrão. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, se liga. Lembrando, eu sou canhoto, o meu start é com a perna esquerda, mas você que não é canhoto, pode começar com a perna direita, normal, é o mesmo movimento. Beleza? Se liga aí. Vamos lá. Beleza? Esse é o nosso primeiro padrão. Caixa no 2 ou no 4, chimbal em semínima, marcação na cabeça do tempo e o bumbo em semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a ideia é colocar na caixa no 2 ou no 4. O nosso segundo padrão vai ser com a caixa na cabeça do tempo e o chimbal já vai para a colcheia, né? O chimbal vai dobrar um pouquinho, porque fica muito feio, fica tocando também. Tá, tá. Quer dizer, não é que é feio, né? Eu não curto muito, acho que fica mais bonito o chimbal preenchendo aqui. Então, o nosso segundo padrão vai ser esse aqui, caixa na cabeça. Vamos lá? Beleza? O nosso terceiro momento vai ser a caixa no contra. A gente vai colocar ela no E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, que é um dos grooves mais utilizados aí no power metal. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Peraí. Beleza? Bom, o que eu acabei de fazer agora? Foi a caixa no 2 ou no 4, caixa na cabeça e caixa no contra. Se vocês pararem para perceber, essas três figuras aqui na caixa, elas são praticamente as três figuras mais usadas dentro do rock e do metal aí. Ou é na caixa na cabeça, né? Que dá essa ideia de baixo cabeça. Ou a caixa na cabeça... Desculpa, a caixa no 2 ou no 4. Na cabeça, que dá essa vibe mais de segurar um pouco o som, né? E no contra, que dá uma vibe mais de aceleração, né? Parece que acelerou a música. Eu vou juntar os três agora e vocês vão ver o que eu estou falando sobre isso, né? Vou colocar o metrônomo aqui agora. Eu fiz sem metrônomo antes, vou colocar aqui o metrônomo. Está em 130 BPM, só para ficar bem cravadinho. E vocês vão ver como é que fica legal a junção desses três momentos aqui, para trabalhar bem a questão da resistência no bumbo e vários outros grooves aí. Vou fazer os três na sequência, dois compassos para cada um, beleza? Vamos ver como é que fica. Sacaram a ideia? Então é um exercício que ele aborda os três grooves aí mais utilizados no meio do metal. Tem um getty-getty aqui que vocês viram, que é quando a gente sai, quando a gente faz essa emenda da caixa na cabeça para a caixa no contra, que é o seguinte, quando a gente vai colocar a caixa no contra, a gente precisa tirar ela, ela está aqui, né? Um, dois, três, quatro. Qual que é o pulo do gato aqui para você? A ideia é repetir uma vez o chimbal, sem bater na caixa. Se você repete o chimbal, você troca o lugar da caixa. Vou mostrar aqui, pode ficar um pouquinho mais claro para vocês verem. Isso aqui, os meus alunos, quando eu vou passar esse tipo de exercício para eles, esse é o ponto-chave onde dá uma encrencadinha ali, mas depois passa bem. Então a ideia é isso aqui, fica olhando. Sacaram a ideia? Esse é o ponto da troca ali. Você repete, já que você repete, você já vai chegar a caixa uma batida para frente, aí ela vai ser deslocada para o E e não para a cabeça do tempo. Beleza? Então eu vou fazer de novo aqui, mais uma vez, os três juntos, e vocês vão ver como é que funciona na prática. Tchau, tchau, tchau. Sacaram a ideia? Dois e quatro, caixa na cabeça e caixa no contra. Esse é o exercício bem completão do bumbo. O que a gente está trabalhando aqui? Mais uma vez, resistência no bumbo, porque o bumbo não para em nenhum segundo, sempre em semicolcheia. E a gente está trabalhando grooves que são utilizados muito nas músicas por aí que a gente conhece, dentro do power metal, do rock, do metal. Aí, o que acontece? Se eu for adicionar mais um momento, que vai ser um quarto momento, que vai ser a caixa no tempo 3, depois da caixa no contratempo. Por quê? Como eu falei para vocês, acho que vocês puderam ver, que a caixa dá umas sensações diferentes de pausa na música, de aceleração e tal. Essa caixa no tempo 3, a gente vai desdobrar o chimbal, porque desde a caixa na cabeça até, e na caixa no contra, a gente dobra o chimbal, vai para a colcheia, a gente vai voltar ele para ser mínima, e vocês vão ver o quanto vai dar uma vibe de que a música ficou arrastada, ficou para trás. Então, isso, e é engraçado porque o boom, ele continua na mesma velocidade. É só a impressão que você tem. Isso é uma dica para quando você pensar em criar uma música, vai compor alguma coisa, você tem essa mentalidade na cabeça, se você quer uma vibe mais arrastada, se você quer uma vibe mais rápida, a ideia da caixa flutuando nos tempos, ela mostra isso, ela faz com que a gente tenha esse sentimento da música acelerando ou arrastando. Então, eu vou colocar aqui no tempo 3, vou fazer primeiro o padrão, aí depois eu faço todo o conjunto junto, beleza? Olha só. Vocês viram que eu desdobrei o chimbal, né? E agora eu vou fazer os quatro juntos, para vocês darem uma olhada e ver como fica bonito e gostoso de treinar esse exercício aqui. Você passa 10 minutos, 20 minutos, na boa, tocando, e nem vê o tempo passar. Eu vou colocar tudo junto aqui agora. Vamos lá. E agora eu vou colocar tudo junto aqui. Sacaram a ideia? Não fica muito bonito essa vibe, a caixa flutuando assim? Bom, e mais uma dica para a gente finalizar essa aula. Se você acha que fica muito cansativo colocar o bumbo o tempo inteiro sem parar, a gente adiciona dois grooves sem o bumbo no comecinho. Isso para você começar a treinar, porque a ideia é treinar com o bumbo sem parar mesmo, para a gente conseguir bastante resistência. Então eu vou fazer esses dois grooves sem o bumbo, só para vocês verem como é que fica, para dar, né? Começar bem ali, e depois a gente tem que começar do começo, não é não? Então começa bem, vai na manha. Eu estou com o metrônoma 130 aqui, mas vocês podem colocar antes, ou pode colocar mais para frente também, 100, 110, e vai evoluindo cada vez mais. Treina uma semana 100, outra semana 105, depois outra semana 110, e você vai ver que você vai conseguir uma velocidade e uma resistência muito legal no pedal duplo, beleza? Vou fazer aqui então com esses dois compassos de descanso, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse exercício eu ensino muito para os meus alunos, eu gosto muito de ficar assim, tenho uma hora, o aluno faltou, ou então vou treinar no dia, eu gosto de ficar, sei lá, meia hora fazendo ele sem parar, vou aumentando um pouquinho o metrônomo ali, e vai ficando sempre cada vez mais legal, e mais difícil também. E é isso, grande abraço, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar no vídeo, gente, ajuda o canal a ter mais engajamento, comentem, deem o like, e claro, compartilhem com os amigos aí e tudo mais, e se inscrevam no canal, obviamente. Beleza? Grande abraço, valeu demais, estamos juntos, e é isso aí, valeu. Tchau. 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 Tchau.